Luta categoria até 48 quilos, corner vermelho representando a academia Búfalo, senhoras e senhores, recebam Pedro Augusto Contijo. E seu adversário do corner azul, representando também a equipe Búfalo, senhoras e senhores, Isaac Benito. E seu adversário do corner azul, representando também a equipe Búfalo, senhoras e senhores, E seu adversário do corner azul, representando também a equipe Búfalo, senhoras e senhores, E seu adversário do corner azul, representando também a equipe Búfalo, senhoras e senhores, Búfalo, que vai fazer? Búfalo! 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 Cmame! Boa! 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 Inscreva-se no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?